A sensação é de impunidade Receber hoje essa notícia pra mim é muito desencorajador porque a gente luta pra ter uma segurança, uma integridade física minha e da minha família e saber que realmente tudo isso foi praticamente em vão com sete anos sendo regime semiaberto e notícia de terceiros também, que ele nem está no estado de Goiás então assim, pra mim é um perigo realmente de vida Isabela foi vítima de violência doméstica em dezembro de 2022 foi assim que ela ficou, depois de ser agredida violentamente pelo ex-namorado o agressor chegou a ficar preso por cinco meses na época mas ganhou o direito de recorrer da sentença em liberdade agora, uma nova decisão do Tribunal de Justiça permite que o homem cumpra sete anos de prisão em regime semiaberto Isabela foi agredida pelo ex depois que, por uma videochamada ele a viu próxima a um copo de bebida alcoólica ele me agrediu, ele colocou a arma dentro da minha boca eu sobrevivi por um milagre de Deus eu falo muito isso com um propósito maior e a minha família se compareceu porque o que eu passei, realmente as marcas que eu tive eu já me emocionei muito antes de vir pra cá só que, realmente só eu e a minha família sabem os custos com psicólogo, psiquiatras pra que hoje eu possa estar aqui pedindo justiça pelo que me aconteceu depois das agressões, Isabela teve que mudar de casa, de rotina teve que mudar de vida eu preciso de proteção, eu preciso de proteção pra minha família e eu preciso de justiça porque os danos que causa hoje eu estou muito bem, muito melhor mas os danos que ele me causou, ele não pagou nada nada, a justiça não me deu retorno o advogado de defesa da vítima vai atuar para que o cumprimento da sentença seja em regime inicialmente fechado a gente vai entrar com alguma medida cabível juntamente com o que eu estou na assistência de acusação porque a pena dele não é inferior a 5 anos é uma pessoa que é descontrolada e está numa mesma cidade a gente não tem essa e antes ainda tinha monitoramento pela tornozeleira hoje a gente não sabe onde ele está ele pode estar próximo, mas é porque ela tinha um botão de pânico agora sem o monitoramento você não sabe onde ele está